Música Chegamos ao top 5 do ano falando só de notícias boas pra provar que o ano de 2015 também teve suas boas ações. Com tantos abusos sexuais contra as mulheres, essa história que eu e o Felipe vamos contar agora é daquele tipo que nos faz ter um pouco mais de fé na humanidade. Entre as barbaridades que o grupo extremista Estado Islâmico pratica, uma das mais comuns, acredite, é o tráfico sexual de mulheres. Os soldados do grupo capturam mulheres e meninas que não seguem ideologias para serem escravas sexuais. Mas como o intuito não é falar de coisas ruins e sim de atos corajosos, vamos falar de um homem que não quer ser identificado, mas que virou o herói dessas mulheres. Esse homem participa desse mercado negro, mas é para comprar essas mulheres e devolvê-las à liberdade. Uma salva de palmas pra esse cara. Merece. Merece, né, Vânia? Porque ele arrisca a própria vida para tirar mulheres da escravidão e reencontrá-las com suas famílias no Iraque. É um belíssimo gesto. Inclusive, Felipe, esse gesto dele criou-se um pouco de polêmica nas redes sociais, porque algumas pessoas estavam falando dessa questão dele. Ah, mas ele está colaborando para o mercado negro do Estado Islâmico. Mas, na verdade, ele participa para devolver um bem que todos nós merecemos. É nosso direito à liberdade, né? E, às vezes, é o único meio que faz com que elas sejam livres, né? Talvez não teria outra forma. A própria justiça ali não consegue. E aí, ele entrar... Eu acho que, nesse caso, os fins justificam os meios. Com certeza. Agora, vamos ver nos nossos arquivos o que o Espiritismo diz sobre assuntos como esse. No caso dos criminosos, como você falou, daqueles que aliciam, já numa visão mais espiritual, eu prefiro ver como pessoas que são ignorantes das leis cósmicas, ignorantes das leis divinas. Mas a característica principal dos aliciadores é a indiferença, o egoísmo, a prepotência, portanto, características muito comuns aos psicopatas, que promovem o sofrimento ao outro, sem nenhuma preocupação com as consequências disso. Do ponto de vista espiritual, aquele ser encarnado não consegue enxergar o outro ser humano como um igual ao seu. Ele é como se fossem raças animais completamente diferentes. Ele é diferente de mim. Vânia, você gosta de flores? Sabe daqueles arranjos bem bonitos? Depende, acompanhando uma bolsa, um sapato, acho que fica bem legal, eu gosto. Por quê? Porque eu preparei um buquê pra você. Vem cá, Regina, vem outra aqui. Ai, que lindo! Que emoção! Não, vem aqui desse lado, vem cá, Regina. Ai, vem, Regina, aparece aqui, hein? Pra ganhar prestígio, nossa produtora. Partner, querida. Ótimo, pronto, tá bom. Enquanto estragou tudo, estragou todo o trabalho da Edi. Ai, é verdade, a flores flutuantes agora. A flora espírita que voa. Ó, muito obrigada. Alguém, por favor? Eu quero trabalhar. Bom, toda essa brincadeira aqui é pra falar da próxima notícia. Porque ao final de festas e eventos, geralmente, elas são descartadas e vão diretamente pro lixo, não é, Vânia? Uma judiação, gente. Mas nesse mundo tem sempre uma pessoa boa que pensa em algo brilhante. É o caso das iniciativas Flor Gentil e Flor Faz Bem, que mudaram isso e tornaram a vida das flores e das pessoas melhores. Essas ONGs recolhem flores de decorações, transformam em arranjos e doam para asilos e outras instituições. Esse gesto simples leva tanta alegria aos idosos, Felipe. Imagina a carinha deles, né? Eu imagino. Bom mesmo deve ser o sorriso de cada um, exibindo suas flores em arranjos lindos que iam para o lixo e agora viram presentes para quem precisa de tanto carinho. A iniciativa nasceu da florista Helena Lunardelli em 2010. Ela passava por uma crise existencial e resolveu fazer alguma coisa para mudar essa situação e ajudar as pessoas. Olha que legal, né? É uma demonstração que mesmo em situações difíceis, que a gente acha que não tem saída, pode surgir boas ideias. É verdade. E em nossos programas, não deixamos de abordar assuntos como esse. Veja. Então, Alice caiu num buraco e mudou a direção do seu olhar. Casa Amigos da Vida fez a mesma coisa, trabalhando com idosos. E aí uma coisa sensacional da gente pensar, idosos são pessoas. Pessoas que têm longa vida às suas costas e pouca esperança à sua frente. Me faz pensar que o Brasil envelheceu repentinamente também. Nós sempre fomos um pai jovem e de repente temos uma porção de velhos. Ou não sabemos lidar com isso, não sabemos lidar com essa população, ou não temos condições disso. E talvez o Estado não nos forneça essa condição também. No livro dos Espíritos, há uma questão sobre castigo. Será que ser morador de rua é castigo? Não, claro que não. O que é um castigo frente à lei divina? O castigo é oportunidade para cada um rever-se, para aprimorar o próprio rumo à evolução. Então, ser morador de rua tem outras consequências e outras contingências, mas não é um castigo. Já os franceses deram um exemplo magnífico. Foi aprovada uma lei para combater o desperdício de comida no país. O projeto de lei proíbe os supermercados de destruir os alimentos que não foram vendidos. E não é só isso, Vânia. Vale lembrar que essa lei é válida para alimentos dentro do prazo de validade, muito importante. Claro. E a multa para quem descumprir a norma pode chegar a 337 mil reais ou dois anos de prisão. É, essa é uma lei que poderia pegar no mundo inteiro, viu? Seria muito bom. No livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ele faz um comentário sobre esse assunto, nas provas da riqueza e da miséria. Veja. E a multa para quem descumprir a norma pode chegar a 337 mil reais ou dois anos de prisão. Um casal resolveu comemorar o casamento de uma maneira diferente. Ezra e Fetulá, um pouquinho difícil de falar, né? O nome dos dois, mas eles usaram o dinheiro da festa, do casamento, para comprar refeições para refugiados sírios. Eles serviram 4 mil refeições num campo de refugiados na Síria. A ideia partiu do noivo, ou melhor, do pai do noivo, que trabalha numa organização que ajuda refugiados. Milhares de pessoas fizeram filas para receber a refeição das mãos dos próprios noivos. Muito legal essa ideia. E que o casal seja muito feliz juntos e possam praticar mais ações como essa, não é mesmo, Felipe? Não, essa notícia é sensacional, porque eu vejo tanta gente gastando muito dinheiro em festa de casamento, que eu acho que é desnecessário. E agora uma modinha que eu estou achando ridícula. Já até sei. A borboleta congelada. A borboleta, você viu isso? Eu vi, pelo amor de Deus. Meu Deus, gente. Tem gente que está congelando borboleta para soltar ela durante o momento ali que a noiva está entrando. É um absurdo. O que o bichinho tem a ver com isso, né, gente? É um absurdo. Vamos dar comida para quem precisa, né, mais bonito. E flor para o idoso ficar feliz. Olha aí que legal. Está vendo? Exatamente. Agora vamos ver um trecho que selecionamos de um dos nossos programas que já falou sobre isso. Justiça social. A ideia do Robin Hood era um pouco essa, redistribuir a renda, repensar. Eu acho que na realidade, nessa parte da história, Robin Hood está pensando o que é luxo. E eu vou me apropriar de uma definição de Adam Smith, um economista, muito antigo. Mas ele perguntava o que vale mais como luxo? Água ou diamante? E a definição dele é sensacional para o tempo agora de escassez de água que nós vivemos. O diamante vale muito quando ele é pouco encontrado. Mas a água tem muito mais valor quando ela precisa para ser elemento de sobrevivência. Então o valor tem relação, ou o luxo tem relação com o valor e com a necessidade. Acho que essa questão tem a relação precisa com justiça social, não tem? Eu vou me apropriar de uma outra resposta do Livro dos Espíritos que me apareceu agora. Ela fala de felicidade, mas nesse caso eu vou dizer luxo é a consciência tranquila e a obrigação feita. Eu disse que eu gostei muito de fazer este programa por duas razões. Uma falei no bloco anterior. A outra razão é que nós estamos fazendo um programa atuação mesmo, atuação. O que nós fazemos com relação ao consumo responsável, vamos falar do consumo de alimentos, que é a tônica, mas também todos os outros consumos. Nós estávamos conversando no intervalo, um lembrete que estava no site, quer dizer, quando cai um alimento da prateleira do supermercado, do hot food, você baixa para pegar? Eu baixo, eu recolho o meu e recolho o dos outros também. Com certeza tem várias coisas já corretas que nós somos capazes de fazer, mas existem muitas outras que nós também não fazemos. Esse aproveitamento integral. Estava discutindo com a Marisa outro dia, sempre sobram algumas folhas. O que eu posso fazer com elas? Eu ia comprar uma caixa de compostagem, que você estava me orientando como fazer. Porque tudo que você puder fazer em prol de fazer um consumo mais responsável e consciente, é bem-vindo, porque nós estamos muito atrasados ainda e os dados desta ONG mostram isso. No próximo bloco, colegas do bem, trabalhadores doam férias para pai cuidar de filha com câncer. E o prefeito que não gastou com festa de Réveillon para reformar a escola. É já já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma